Fala família Lua LBK! Hoje eu vim apresentar pra vocês uma rainha muito simples, muito simpática, muito amorosa, uma rainha que eu tenho um carinho muito especial, uma família que me acolheu de certa forma, eu brinco muito com ela, falando que tô doida pra ir pro Rio pra comer um empadão de camarão. E aí, já descobriu quem é a rainha de hoje? Não descobriu? Vou te apresentar. É a Vivi, a rainha do Peças Novas, esposa do nosso amigo Júnior Nogueira, uma família top, top de linha, super simpático e super gente boa. Se você não conhece o trabalho deles, eu convido vocês a conhecer, a participar, interagir com eles no Instagram e no YouTube. Eu agradeço a Vivi e o Nogueira por sempre terem me ajudado, sempre terem mandado os inscritos aqui pro canal, sempre comentam nos meus vídeos, estão sempre me acompanhando, tá bom? Então acompanhem o trabalho deles também, que são pessoas maravilhosas. Beijo, Vivi! Gosto muito de você! Olá, galerinha! Boa tarde pra todos! Sou eu, a Vivi, do canal Peças Novas. Estou aqui hoje fazendo esse vídeo aí pra Lu, a Lubeca. Então, muito prazer estar aí com você, tá? Prazer imenso, Lu. Agradeço aí pra estar participando aí com vocês do quadro, as Mulheres de Canil, né? Porque sabemos que sempre a gente tem visto os vários vídeos aí, trabalhos dos homens, e hoje você tá dando essa oportunidade aí pra mim e pras outras mulheres aí que vai estar aí com você nesse vídeo aí no teu canal. É um prazer imenso, né? Porque nós somos mulheres, a gente sabe como que são a tarefa do dia a dia. E eu estou aqui, esse nome aqui, né? Vou perguntar pra vocês aí. Então, a gente sabemos que nós temos muito trabalho. O trabalho é grande, né? A gente tem que estar sempre aí fazendo... Esqueceu o nome dele? O nome dele é Gold... Rastenbolt. 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 O nome dele. Então, nós sabemos que a gente tem que trabalhar, cuidar dos nossos doguinhas, que é os nossos filhos também, né? E também tem a tarefa da casa, né? Que tá sempre fazendo as coisas. Aí tem hora que tem que estar sempre ali, ver como que tá a água, a comida. Tem que estar prestando muita atenção na ração. Se a ração vai ser uma ração boa. Se vai dar dor de barriga ou não. Porque tem várias rações. A gente compra a ração certa. Aí depois a gente tem que estar sempre consultando lá, né? Pô, essa ração aqui é certa? Vai ficar bem pra ele? Crescimento, pelo? Tem que ter tudo, né? Então, isso aí é um detalhe que a gente sabe que nós somos mulheres. A gente tem que estar cuidando disso. Dia a dia. A tarefa do dia a dia. E também na limpeza. Tem que saber os produtos certos que a gente usa. Porque tem produto que dá alergia, né? Dá coceira. O cachorro começa a espirrar. É muito ruim. Então, a gente tem que estar com detalhes, assim. Vendo as coisas legais. Como tem que ser. Então, é isso aí, pessoal. Agradeço a todos vocês. De coração aí. Muito obrigada por estar aí contigo, Lu. E, pessoal, se inscreve aí, tá? No canal da Lu. Vamos dessa força aí pra você aí, tá, Lu? Beijo no teu coração. E Deus abençoa você. E tamo junto. E é vindo do canal Peças Nova. Um abraço pra todos vocês aí, mulheres.